Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos estar continuando a nossa série The Elder Ring, segundo episódio E clã, eu tava vendo um vídeo gringo lá e eu vi umas configurações de câmera, quer ver? Eu desativei todas essas paradas aqui, ó Cadê a câmera? Esse daqui, ó, tava tudo ligado, ó Deixei desativado Aqui, se eu não me engano não mexi em nada, foi mais aqui, ó Porque, cara, tem alguma coisa que não tá batendo na câmera, sabe? Não tô... eu não sei, véi Tipo, eu miro num canto, mas não acerta o canto que eu tô mirando, sabe? É como se eu tivesse mirando num lado e o jogo mirasse em outro Sei lá, parece que o jogo tinha a mira automática ativada, então eu desativei E eu quero testar pra ver como que ficou Naquele castelo ali, ó Eu acho que tem... é o castelo onde fica o Godric, mano Eu não tô nem um pouco perto pra... não tô nem com um pouco de força pra enfrentar esse cara, sabe? Então, é pra gente ficar ligeiro Eu tô com 3 mil e pouco de runa, eu acho que eu vou nessa fogueira aqui Já vou ver se eu posso upar alguma coisa do... Dos meus poderes aqui E a gente vai sair andando por esse mapa aqui, velho Vamos tentar ficar mais forte, sabe? Esse é o foco Cadê? Subir de nível Ó, eu tinha um pá do força Eu pei um de força, né? Vou pra, acho que destreza também Cadê? Destreza Inteligência Fé Eu acho que esses negócios aqui, tipo, de fé, arcano Se praia pra mago, sabe? Destreza Eu nem sei o que seria destreza, pra ser sincero com vocês, mano Mas eu vou upar aqui então, ó Força, eu já upei 1 Destreza Vamos upar destreza, mano Já tá no 15, já Vamos andar pro 16, ó Opa, ele deu um up ali do lado, ó Ele upou imunidade Robustez Foco E vitalidade Beleza Vamos upar aqui então Upei destreza pro 16 Também vou upar Força, que eu quero dar dano Vou aumentar o físico Versus esmagador Ó, poder de defesa Aumenta o físico Aí aumenta esse Versus esmagador Acho que minha web canta em cima Vocês não vão conseguir ver direito E versus cortantes Vamos upar Também Força pro 14 Mente Velho, a mente upa o que, será? A mente upa o PF Que aí, no caso, vai Ó, é mágico A mente vai mexer com o mágico Eu peguei um bagulho de habilidades Eu não sei se vai servir Fé também é de coisa Deixa eu ver Arcano também é coisa relacionada à magia Destreza Eu tenho runa pra isso? Eu nem sei se eu tenho Destreza vai upar de novo Não, aqui agora vai mexer nos bagulhos Força Ó, força vai upar tudo Eu tenho pra upar? Deixa eu ver Upei Agora minha força tá no 15 Então, mano É isso? 240 aqui Mas acho que eu não tenho mais nada pra upar Arcano Tá bom, mano Demos uma upada aqui nesses bagulhinhos Agora vamos sair Cinzas da guerra No menu de cinzas da guerra Você pode usar Calma Você pode usar cinzas da guerra Para conceder habilidades e afinidades Às suas armas em locais da graça Uma arma só pode ter uma habilidade Qualquer habilidade anterior será perdida Ah, eu lembro de ter lido isso Cara Eu acho que eu não vou equipar Essas minhas armas ainda Sabe? Eu acho que são armas todas simples Então não compensa Eu peguei Essa espada aqui, ó Espada grande do Lord Essa acho que é a que eu tô usando E também peguei essa daqui, ó O Mangual Peguei essas duas espadas Mas acho que não vale a pena ainda Então vamos sair pelo mapa aqui Vamos ver o que a gente acha Vamos ver se a gente consegue ficar mais forte Aquele castelo eu vou evitar entrar nele por enquanto Beleza? Essa mensagem aqui Cuidado com o cavaleiro Cara, eu vou pra cima daquele bicho de novo, mano Só preciso aprender a acertar o hit, mano Só isso que preciso aprender a fazer Vou pro reto Hum, quase tomei esse hit de graça Olha lá, olha lá Não tô acertando Meu cavalo Putz O cavalo morreu Rila, rila, rila A vida não é só bater, não Fiquei lá de novo Ai, me acertou também Boa, matei ele Na verdade não Agora eu matei Consegui Passas congeladas Bom, foi meio B.O. pra matar ele Mas consegui Agora o meu cavalo Isso que eu não sei se eu vou conseguir chamar ele Ah, eu sacrifico Sacrifico Eu uso um frasco no caso Reinvocar corso Eu consumi de um cargo Uma carga De frasco de lágrimas carmesins Eu acho que é isso, né? Eu só tenho um E acho que acredito que é Esse é o trabalho do frasco Matamos o cavaleiro Boa Cara, vamos continuar explorando Pô, eu consegui matar ele Sem um cavalo, né, mano Coisa que eu sei que seria mais difícil Mas eu Eu preciso ficar mais forte Preciso aprender como algumas coisas funcionam Ó Botão direito Vai dar esse ataque aqui de baixo Pelo visto Tem que pegar, mano É a mira É a mira Papo reto, mano Folha de flor caída Vamos andar, velho Vamos andar Vamos procurar alguma coisa Eu desativei desfoque De movimento também Deixa eu ver o mapa aqui Pra onde eu tô indo exatamente Clean grave Aqui tem uma fogueira R marcador Remover todos os marcadores Remover todos os marcadores colocados Confirmar? Sim Eu queria aprender como faz pra mover Não sei se dá pra mover a A seta Ó, aqui tem um portão gigante Aqui tem uma ruína O que é essa ruína exatamente? Homem andando Procurar mais mapa Não sei Farma runa também Farma runa e fogueira, né? Eu preciso de runa Pra aumentar as minhas habilidades Eu preciso matar aquele cavaleirão Pra pegar a arma dele Acho que vai ser minha primeira arma Ixi, morri Ao cavagar Pule enquanto estiver próximo Da fonte espiritual Para ir para o alto Com o seu torrent Você não recebe dano Ao soltar em uma fonte espiritual Enquanto estiver a cavalo Mesmo que seja Uma grande altura Espire-se uma forma espiritual Enquanto estiver a cavalo Eu vou morrer Ai, não morreu Saquear escombro Ah, me bateram Mano, eu nem vi Ó, as caveirinhas aqui Ai, ai Rila Ai, eu tô sem frasco Mas acho que se eu matar eles Eu recupero, né? Poxa, eu vou descer do cavalo Que vai ser mais fácil pra matar, mano Papo reto Que lugar é esse? Ai, vacilei Eu cliquei em CTRL pra rolar Eu preciso voltar aqui, velho Eu preciso voltar aqui Tem alguma coisa ali naquela caverna Cara, vamos explorar, clã Vamos ver o que a gente pode achar ali Pra ficar mais forte Tem uma mensagem Que essas mensagens geralmente Já ajuda Graça adiante Os caras estão apontando pra cima Mas sei lá Tem alguma coisa aqui embaixo Boa Tá, aqui tem as águas vivas As águas vivas Acho que é do bem, né? Amigo adiante Tá, vai ter alguma coisa aqui Mas também E o outro lado? Tem uma caverna do outro lado Mano, esse jogo é gigante Eu não sei pra onde ir Pessoa ágil Pessoa ágil adiante Problema Olha lá Tá cheio de sangue aqui Calma Eu já vou pra cá Esse aqui vai ter luta Eu preciso ver o que tem na caverna antes Parece que as águas vivas não me atacam Mas também é um lugar perigoso Prestar atenção O que é? Esse bicho não vai me deixar ver Tá, vamos Vamos andar Se dane É aqui, ó Vou ter que descer Tem alguma coisa aqui, mano E essa mensagem O que será que tem, né? Porta Ah, sério Bem útil Cavaleiro adiante Portanto, busque amante Tem alguma coisa que defenda aqui, então Catacumbas Turváguas É isso? Vou tocar a graça aqui Porque aí se der ruim A gente já vai renascer aqui Tá, se tem cavaleiro É porque tem proteção Ó a musiquinha Examinar Essa pedra de evocação Está funcional agora Ai Ai, de novo Essa coisinha Eu nem vi ele vindo, mano Olha aqui no canto Deve estar cheio disso Por aqui Ter mensagem Cuidado com cima Mano Ai Eu ouvi barulho Boa, boa Lírio do vale Do túmulo Tem muito lírio aqui Ó, sangue Tem problema, né? Cuidado com a traça Armadilha adiante Portanto, cuidado com o embaixo Armadilha adiante Será isso? Isso é a armadilha? Mas se tem caminho pelos dois lados E agora? Oxi Eu acho que é aqui Onde está o cavaleiro Armadilha adiante Isso é a armadilha do quanto é canto Será que é a armadilha São esses quadrados gigantes aqui? Ah, uma cela E está vazio Putz Ai, morri Tem um portão aqui, ó Bora lá, bora lá, mano Fica ligeiro com esses bichos aqui Eles vêm de cima, né? Esses safados Cara Boa, boa Acertamos o hit Ai Vai dar perda de sangue, acho Boa, boa Foi um Nice Nice, nice, nice Tomou bem Tem algum baú ali na frente, eu acho Que não, ó Lá, ó Essas coisas parecem que estão defendendo algo Do nada vem nas minhas costas, mano Tomou Aqui, ó Ó lá, ó Viu? Por mais que ele tenha esses bagulhinhos aí A armadilha acho que regaça eles A questão é eu ficar gastando meus frascos aqui Pra arriscar isso, né? Pô O meu coisa tanque, hein Tá um hit Mas tem mais, não tem não? Armadilha adiante É, eu tô vendo Eu tô tomando esse hit ainda Eu vou arriscar, clã Boa Tentou me pegar pelas costas Tem uma alavanca aqui, ó Matei Puxar a alavanca Calma Resina de raiz O que essa alavanca vai fazer? Vai abrir essa porta que acha Mas e aí? Em algum lugar uma porta pesada foi aberta Pra cá, ó Pra esquerda foi aberta essa porta Ui Até esqueci da armadilha Beleza Tá, vamos prestar atenção A porta ali, ó Sai Esses bichos vão ficar parados aí Acredito Não, 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 não Passo pela porta, então Poucos Quero ler mensagem É um boss, mano? Tente batalhar à distância É algum boss Já tá vazio meus frascos Ixi, que boss que é? Eu não tenho força pra lotar com isso, mano Mas vamos Atravessar a neblina Deve ter alguma coisa aqui Duelista guardião do túmulo Meu Deus Que isso? Uou Eu acho que dá pra tancar Eu acho que dá pra tancar, hein Eu vou pegar esse cara Vou Ah, mas eu vou Casa com a armadilha Vamos lá Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, garoto Cuidado, garoto Cuidado Boa Vacila não, Carlos Vacila não, Carlos Vacila não Ele teve uma perda de sangue do caramba Aqui nesse combate corpo a corpo Ele não é tão forte assim A distância do caramba, rapaziada Opa, opa Ele tá meio bravinho Não, 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 não Olha isso Olha o dano que eu dei Tá matável Vamos lá Desvia 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 também da armadilha Opa Opa Vamos Ai, Carlos Putz Desvia 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 Galera é mais forte agora Matei Matei, caramba Caramba Depois de duas horas levando surra Consegui Nossa Com o sino de chamar espírito você pode usar cinzas Para invocar diversos espíritos Invocar normalmente consome PF Você só pode invocar um tipo de espírito por vez Você não pode invocar espíritos durante multijogador Você é louco? Como eu sofri para matar esse cara Apanhei tanto que chegou um ponto Que nessa batalha eu mal acertou Hitme Cavaleiro banido Engvall, novo Você é louco Nem sei o que eu ganhei, mano O que é isso? Ler mensagem? Ainda sem amante Como assim, cara? Voltar para a entrada? Não, calma Tem as minhas 300 runas que eu perdi aqui milhões de vezes Você é louco, clã? Tente garupa, então Não sei o que, bênção O que eu ganhei de novo? Vamos ver Inventário Invoca o espírito do Engvall Cavaleiro banido Esse é o cavaleiro Então eu ganhei esse poder dele? Seria isso? Precisa que ganha a arma dele Mas não, né? Contempla Velho, eu acho que é isso então, né, clã? Pelo menos nesse canto aqui Pelo visto Vitória Vamos clicar aqui Voltar para a entrada? Sim Vamos voltar para a entrada Caraca, mano Como foi difícil Eu vencer esse cara Sério Como foi difícil Eles não tem noção Cadê a fogueira? Até sentar na fogueira aqui Para ver quantas runas eu tenho Ah, cadê? Subir de nível Eu vou ficar mais forte ainda do que isso É o E, né, que confirma 1.700 runas só Deixa eu ver Vitalidade Vitalidade vai aumentar O mágico Mente Fortitude Aumenta a vigor e carga máxima de Equipamentos Será que eu vou ficar mais rápido com isso? Vou aumentar um desse Não sei o que vai adiantar Mas vou aumentar Aumentei Boa Doido, mano Que trampo Que trampo que foi Para vencer esse cara Papo reto Ganhei um feitiço aí então, né Pelo que entendi Isso é louco Batalha de doido, tá? Na moral Pô, mas então é isso, hein, clã O vídeo tá bem longo já Tem um monte de bicho aqui Próximo episódio, cara A gente vê o que a gente faz Nesse de hoje Matamos um boss aí Quebramos o boss Você é louco Sofri, sofri Mas apanhei tanto que Na hora que Na última batalha que eu fui batalhar com ele Nem tomei dano Quebrei a pulseira dele várias vezes seguidas Deu um dano do caramba, louco Mas foi eu falar pra vocês Foi complicado demais Próximo episódio Então a gente vê o que a gente faz aí Consegui upar algumas Um pouquinho assim De nada Habilidade Filho do mal Consegui upar um pouquinho De nada a habilidade E aí agora É só, né Sair por aí matando o boss E tentar pegar as armas dele E esses bagulho Mas esse foi o vídeo Ficando por aqui Tamo junto e nóis E até a próxima